Safira tem 4 anos e estava muito acima do peso. A cachorra da raça Golden Retriever entrou numa dieta que substituiu a ração por comida caseira balanceada. Na casa vivem outros 9 cachorros e todos entraram na dieta. Quem conta é a Lúbia, cuidadora deles e responsável por fazer todos os dias almoço e janta para essa turma. No cardápio, arroz integral, carne de frango, chuchu, cenoura, vagem e nada de sal ou temperos. Só óleo de coco e suplemento vitamínico, indicado pelo veterinário. O suplemento fortalece os ossos, tem outras coisas a mais que a alimentação no cotidiano não tem. Quais foram os efeitos que vocês já perceberam nos animais? Então, ficaram com menos doença, o pelo melhorou. O Vitor é quem cuida da Safira e de toda a turma. Além de veterinário, ele é nutrólogo animal e indica a retirada da ração em casos de doenças, obesidade ou problemas como alergias e queda de pelo. Além de recomendar a substituição da ração por comida feita em casa, o Vitor passou a produzir o alimento dos cachorros dos clientes. São mais de 200 quilos por mês. O alimento é embalado em porções diárias e pode ser guardado na geladeira por até uma semana. Deixa no congelador e aquecer só a quantidade daquela refeição. Não colocar tudo em uma única vasilha e aquece, volta para o freezer, aquece, volta para o freezer, porque vai perder o alimento e pode ter muita intoxicação. Nos últimos seis meses, mais de 40 clientes do Vitor passaram a se tornar adeptos, então, dessa comida caseira, feita em casa. E a maioria acaba comprando a que o Vitor produz. Uma delas é a Natália, que é a dona da Catarina e já está aqui, com a porção da comidinha da cadelinha pronta. Você compra aqui com ele, Natália, e desde quando que você decidiu oferecer essa comida caseira, uma comida mais natural para a sua cachorrinha? Desde quando ela teve um problema renal, um começo de problema renal. E aí, a gente olhou as rações normais e elas tinham uma grande quantidade de... Um alto teor de sódio, uma grande quantidade de proteína, que não é bom para um cachorro, qualquer cachorro. E aí, a gente foi estudando, estudando e viu que era a melhor opção a comida caseira. Essa aqui é uma inteira, é metade. Ela vem uma inteira, assim, e a gente parte a metade dela e dá duas vezes ao dia. Comeu tudo, limpou o prato, olha só que bonitinho. E agora, quem vai comer é a Balu, essa cachorrinha da raça Shih Tzu, que tem um ano e três meses. E há oito meses, o Vitor só dá a comidinha caseira para ela, olha só. Cada cachorrinho é uma receita, são ingredientes diferentes. O que tem de diferente na comidinha da Balu? Ela está numa dietinha de engorda, para ela ganhar um pezinho. E a gente vai ajustando. A cada 15, 30 dias, pesa e vê como que ela está.